Fala aí galera, bom dia, saudações a todos, digo bom dia porque estamos ainda no horário da manhã, certo? Eu queria mostrar um negócio pra vocês, o pessoal tá me pedindo se eu coloquei no caminhão, coloquei sim, coloquei, ficou bem instalado aí. Ali em cima, ali ó, placa solar, deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês, ali em cima, ó. Olha aqui as placa solar, ali ó, bem instaladinha, né? Será que dá pra puxar um pouquinho mais? Olha ó, olha como é que ela ficou. Ah, o teto solar? Sim, o teto solar fica inutilizado, mas eu pouco uso ele mesmo, quase nem uso, né? O teto solar, então vamos dar a prioridade, então a energia própria, vamos produzir a nossa própria energia aí, usando a natureza que é o sol aí. O sol brilha, passa ali pelas placas, e aí, né? Manda essa energia lá pra bateria. Depois eu vou mostrar pra vocês lá dentro, lá, como é que ficou a instalação lá também. Tô em casa ainda, amanhã tô saindo viajar aí. É bem pertinho do aeroporto, vocês estão escutando o parede do avião? Onde é que ele tá? Ah, aqui. Vou embora. A rua aqui, a rua é sem saída também, não se preocupe. Tá na posição aí de contramão? Não, se incomode não. Nossa rua aqui é tipo condomínio, entra e sai só morador aí. A gente fica bem tranquilo aí. Depois eu vou mostrar aqui dentro, aqui ó. A instalação que ficou aí das placas solar. E eu vou ter que dar um brilho nele, que hoje eu tenho que fazer uma visita na empresa hoje aí, que são parceiros nossos. Na Sinal Sul, hoje eu vou lá na Sinal Sul. Tem que dar um brilho, que eu acho que eu peguei chuva com ele. E aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, onde é que tá as instalações lá que mostram a voltagem que tá, né? Mandando aí pra bateria. E a bateria mantendo também. Aqui onde é que tá o aparelho aqui, ó. Eu nem liguei o caminhão ainda. Tá lá. Ele tava oscilando 25.6, 25.5, é a voltagem. Aqui eu tenho a chave, né? O interruptor aí, ó. Posso, na hora que fazer algum serviço no caminhão, eu posso... É um disjuntor, né? Desligar a bateria, desligar a placa solar. E tá ali, ó. Olha como é que ficou bem instaladinho. Claro, aqui tem minhas coisas também, né? Minha caixinha da bagunça. Caixinha de ferramenta. E ali onde é que ficou bem instaladinho. Vou botar... O Gabriel lá botou uma proteção aqui, ó. Justamente pra caixa não ficar ralando, pegando meus fios, né? Capricho do guri, né? Aí, ó. Show de bola. Sim, o teto solar. Olha como é que ficou lá, ó. O teto solar, não a placa solar. O teto solar, ele ficou escuro agora. Aí ficou com medo. Ficou até um detalhe, né? Mas eu pouco uso ele. Então, muitas das vezes eu... O que que eu fazia aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou ter que ligar o caminhão também. Pra ver o que que aparece aí no painel. O que que eu usava aqui, ó. Como é que eu usava, né? De noite ou dia que tinha muito sol. Esse aqui é o... Negócio de inox aqui da... Da venca, né? Que é o meu Jesus aí, ó. O que que eu fazia aqui, ó. Esse aqui é do mosquiteiro, no caso, né? Esse aqui é do play-out. Se deixar sempre assim... Não vai mudar em nada, né? Ó. Posso deixar assim, ó. Ficou até um detalhe bem bacana, ó. Então, o teto solar, ele só não vai levantar aqui, ó. O teto solar, ele não corre pra frente. Ele só levanta. É tipo um exaustor. Então, eu uso bastante o... O ar-condicionado, né? Certo. E... Pouco influencia aqui, ó. O teto solar pra mim usar, ó. Usava muito pouco. Muito, muito pouco. Quase nato. Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção aqui. Vou ligar a chave aqui. Já tem que aparecer aqui no cantinho, nesse canto aqui, ó. Aí ele brilha assim porque... Ó, tá aberta a tampa do lado, daí ele dá esse alerta, ó. Só fechar aqui. Deixa eu ver. Olha, oscilou porque já tem tempo que tá a porta aberta, a luz... A luz ficou ligada aqui. Tá valendo, né? É o que a placa tá mandando lá e sempre quando eu ia ligar o caminho aqui tava... Vinte e três ponto oito. Às vezes tava... Vinte e três ponto oito, às vezes vinte e três... Vinte e três... Vinte e três... Vinte e nove. Oscila em vinte e quatro ponto um. Então... Tá... Tá de boa. Tá tranquilo. E o sal... Tá recém começando, né? Tá brilhando o salzão aí, ó. É... Não vou nem ligar o caminhão, nem precisa ligar ele. Eu vou ter que dar uma lavada naquelas rodas para lama aí. Porque hoje eu vou... Como eu falei, né? Eu vou lá na Sinal Sul, né? Vou dar um abraço na galera lá e... E o pessoal que produz... Né? O produto Sinal Sul. Poder ver, né? Onde é que tá instalado o produto... Que passa de mão em mão, né? Naquela galera. Então hoje eu... Final da tarde eu tô lá. Com o pessoal. E depois eu vou mostrar mais um pouquinho aqui também, né? E... A hora que o Gustavo chegar do colégio... Ele vai me ajudar aí a dar um... Um brilho aí no... No ciborgue. Que tá... Eu peguei chuva ontem. Peguei chuva ontem. Vou descer aqui. Peguei chuva aí, como é que tá? Tem que lavar essas rodas, pneu. Olha. Bem sujão, né? Mas eu vou lavar. Não pode ficar assim não. Aí. Não, não. Vou dar um tratinho nele aí. Tem uma mangueira aqui, ó. Daqui pra ali, pra nós ajeitar aí. Então. Produto Sinal Sul aqui, ó. Vamos mostrar pra galera. Ah, me perguntaram se deu diferença, né? Por causa da iluminação, hein? Negócio da Sinal Sul. Deu diferença, né? Da... Gasto de bateria. Não? Não, não. Andando a... O alternador tá... Sempre carregando. E no momento que eu estiver andando... Ó, como ela tá carregando lá. Tá carregando a voltagem. Como... Como... Tá andando, no caso, né? O alternador carregando. Eu não preciso deixar ligado aqui se eu não quiser. Mas pode deixar ligado direto também. Entendeu? Sinal que tá carregando, ó. O sol vai batendo aí. Aí, ó. E as placas funcionando. Então, o dia que... Tipo, o dia que eu tô lá no Nordeste. Ou qualquer lugar aí do Brasil. Tem sol. Eu vou ficar parado. Dois, três dias. Não precisa nem me preocupar, né? Que vai descarregar a bateria, né? O sol tá mantendo. Durante o dia. Pode escutar uma música. Pode ligar o... O ventilador. O... 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 O Maxi Clima lá também, né? O climatizador de ar. Então... Tudo certo. Tá tudo dominado. É. E era isso. Eu só pergunto aqui como é que tu trocou... O adesivo. Onde é que tu consegue esse adesivo? É um adesivo isso aqui, ó. É um adesivo resinado. Ó. Eu passei um pano aqui. Ficou meio... É um adesivo resinado da Volvo. Certo? E esse Nox aqui é a Venka lá. O pessoal da Venka que faz aí. Certo? E era isso. Deixa eu mostrar aqui. Depois vai dando um talento no carro. Dá uma lavadinha, né? Só passar uma água. Fazer uma limpeza, na verdade. Só vamos limpar. Passar um pano, hein? Acompanha aí. E aí? Temos um faxinão aqui. Limpando, né? Ó. Paninho. Passando, ó. Fazendo umas limpezas aqui. Tá. Tá do tipo. É só mesmo. Só pra tirar mesmo, ó. A poeira, né? Pra ser uma... Uma água aqui pra limpar. E ó. O que que eu fiz aqui, ó galera. Me ensinaram. E eu fiz e deu certo. Tá dando certo. Peguei essa cera aqui. Pérola. Dissolvi um pouco dela. Com água. E ó. Depois você vem com a flanela, vem secando e vai lustrando. Fica da hora. Dá o resultado. Dá certo. Viu? Só pro pessoal entender. Tô em casa ainda. Vocês viram no último vídeo aí. Eu tava indo pra gravata aí. Mas era pra descarregar o caminhão, né? Eu fiquei mais de uma semana em casa aí. Correndo a diária, né? Pagaram diária pra mim ficar em casa. Ficar em casa não. Aguardar pra descarregar, né? Teve um novo agendamento. E fiquei por casa, né? Fazendo umas coisas aí. Deu pra fazer um bocado de coisa. E amanhã eu tô saindo. Amanhã de manhã eu tô saindo pra Recife. Certo? Então eu aproveitei hoje já pra fazer uma faxina aqui. Apesar que o caminhão não tava sujo. Como eu fui agravatar aí ontem na volta. Na volta eu peguei chuva. E aí... Lambuzou um pouquinho. E eu sou meio enjoado. Ah, Kiko. Uma caminhão pro serviço é pra trabalho. É, pra trabalho, mas você também tem que cuidar. E eu gosto de andar com ele limpo. Na elegância. É costume. É hábito. Me acostumei desse jeito. Tem que tá limpo. E só não mantém limpo quando... Não tem condição mesmo, né? Mas que nem eu tô aqui na frente de casa. E aproveitando aí os... Equipamento. Tem a água aqui. Sem esbanjar a água também, né? Só pra... Dar aquela limpada, né? Limpar não é... Lavar que nem lavar, não. Num lavador mesmo, com esguicho. Então, como eu disse, né? A gente tem que aproveitar, né? Nas horinhas aí. Como eu vou fazer uma visita aí com uma... Uma parceria forte na Sinal Sul. Aí eu vou com o caminhão limpinho, né? Deixar o caminhão na elegância. Certo? Ó, vazadura de novo ali. Toque, toque. Não é o teco, teca. Toque, toque. Eu vou finalizar aqui. Certo? Então... Pra vocês entenderem. Essa semana que eu fiquei em casa aí... Eu fiquei aguardando pra descarregar o agendamento aí. Beleza? Mas logo estamos saindo. Eu vou pra Recife direto dessa viagem aí. E pesado. Pelo que me passaram, vai dar peso aí. Vai dar uns 30 mil quilos aí. Tá, aguenta aí. Aguenta aí que nós já... Mostramos o final aí da limpeza aí. Fala aí, galera. Conforme eu... Tinha comentado com vocês, né? Que eu ia vir aqui na Sinal Sul. E olha onde é que nós estamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. No Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Aqui é o laboratório da galera aí, ó. Tá vendo, ó. Vem vidraçado. Chique, né? O lugar aqui, ó. E onde é que tá o ciborgue? Ó, vocês estão enxergando no... No reflexo aí, ó. O ciborgue hoje tá aqui no Centro de Pesquisa aí, ó. E desenvolvimento. Oi! Tudo bem com você? Tô bonito também na foto, né? Tá vendo? E olha aqui onde é que ele tá, ó. Pesquisa, ó. Quem sabe, cria. Quem não sabe, copia. Quem quiser copiar, fica à vontade aí, ó. É nóis! E lá o fundo da Caxias do Sul, hein? Vocês querem dizer, nós estamos em Caxias do Sul, mas ó lá. Alguns bairros de Caxias. É um lugar alto aqui. Estamos próximo ao aeroporto. E olha aí, ó. Como é que ele se foi? Que bacana, né? Parceria forte aí. Sinal Sul. Iluminando o futuro da mobilidade. Ficou top, né? Quer fazer o print? Fica à vontade. E aí, em parceria com o nosso amigo aqui, o... O Paulo. Que é o Gustavo, vocês já conhecem. O Paulo é... A gente passa as ideias. A gente passa as ideias e ele me ajuda, né? Para desenvolver. Mãe, como foi que aconteceu? Correria. Fazer o que aconteceu. Tem mais novidade ainda, hein? Aguenta aí que a gente vai... Mais. Colocando mais coisa aí. Vamos ver de longe. Deixar ele bem estilão mesmo, europeu, né? Top, top. Estilão europeu aí, ó. Show de bola. Já nós vamos aguentar aí. A turma pega um pouquinho. Estão saindo aqui do serviço. E ele... Para eles verem, né? Onde é que está o trabalho, a mão de obra deles, né? Do pessoal que trabalha, que faz essas lanternas aqui. Com um bocado de pessoal aí que vai vir e curtir aí o caminhão. E ver as lanternas funcionando, hein? Beleza? Já registrei mais um pouquinho. Aguenta aí. Então tá, né, galera? Vamos finalizar o vídeo aí. Ficou bem bacana aí. Umas fotos que eu fiz aqui, né? Na Sinal Sul. Conversamos bastante com o pessoal também. Veio com a galera para tirar foto aí do caminhão. Bem bacana. E... Dei sorte, né? De pegar aqui bem... No centro de pesquisa e desenvolvimento da Sinal Sul aí. Legal também a... Recepção aí do pessoal bem atencioso aí. Quero agradecer a todos. Todos funcionários e diretoria também. O pessoal que quer bem aí, né? Recebe sempre bem. Show de bola. E é isso então. Para quem não conhece, Sinal Sul aqui em Caxias do Sul. Parceiro aí também, né? Da gente aí no canal. E tamo junto, né? Para... O que eles desenvolveram e a gente colocar aí no canal para vocês verem. O vento acho que não vai ajudar muito aí, mas... Deixar umas últimas imagens aqui, então. Da onde nós estamos. Aí, ó. Eu falei para vocês. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Show, né? Tá aí, ó. Tudo que a gente for desenvolvendo e colocando no caminhão. Então, a gente vai mostrando para vocês aí, para quem gosta. Eu sempre digo, né? Para quem gosta. Para quem não gosta, com certeza vai achar algum defeito, né? Acha defeito e depois copia? Pode copiar. Fique à vontade aí. É nóis. Deixa eu tapar um pouquinho aqui por causa do vento. E era isso aí, ó. Se quiser fazer um print aí. Aí, ó. Ó o fundo lá, né? Caxias do Sul. E estamos aí, então. Valeu. Um abraço. Até os próximos episódios. E era isso. Valeu. Um grande abraço. Falou, galera. É nóis. Tá bom, hein? Turma, junto aí. É tudo de bom. Até mais. Tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.